Olá, eu sou a Bruna Bari, eu sou a Estrutora de Yoga e esse daqui é o meu canal no YouTube, seja muito bem-vinda. E esse vídeo que você está assistindo faz parte dos 10 dias de Yoga para Mulheres Ocupadas. E essa é a segunda aula, bora equilibrar? Então a gente vai começar essa aula em 4 apoios. Apoie as mãos na linha dos ombros e os joelhos aqui na linha do quadril. Isso. E aqui se você está se sentindo muito estressado, muito cansado, você pode levar o bumbum aqui para um lado, para o outro, para já ir acordando o corpo. Meu quadril já até estalou aqui um pouquinho, só antes de fazer esse movimento. E hoje eu quero que vocês percebam a coluna de vocês. A gente está na segunda aula dos 10 dias, então é bem importante trazer essa consciência aqui nesse momento. A gente vai fazer a postura de 4 apoios, só que a gente não vai relaxar aqui. A gente quer neutralizar essa curvinha da coluna. Então ativa o abdômen. O que é isso? Imagina que alguém vai dar um soco na sua barriga e você vai trazê-la um pouquinho para dentro, ativando. Você vai deixá-la bem durinha, né? Imagina. Então ativa o abdômen, que é isso. Imagina que alguém vai socar a sua barriga. E você vai trazer o padril, encaixar o padril aqui, ó. Um pouquinho para frente, encaixar essa região, fazer esse movimento de encaixe. E pronto, a gente vai manter essa força, né? Essa característica aqui do nosso tronco durante todo o movimento. E essa aula de equilíbrio, a gente está buscando equilibrar, né? Então bora equilibrar. Chamei vocês para a gente equilibrar hoje. Então ativa, deixa aí retinho. A gente vai começar com a perna esquerda hoje. Então traz, ó, estica a perna esquerda lá atrás. Deixa a coluna neutralizada. Não relaxe. Continua ativando o abdômen e trazendo o quadril encaixado. Essa perna lá não precisa subir muito. Pode manter aqui na linha do quadril ou mais embaixo. Se não tiver desafiador para você, mantém. Já segura aqui que já está fazendo bastante força. Se você quiser ativar um pouquinho mais o seu corpo, estica a sua mão direita. Mão oposta, ó. Do outro lado da perna para frente. Não é do mesmo lado. Do mesmo lado é muito difícil. Mão oposta. E aqui equilibra. Olha para o chão. Isso. Vai levando a mão cada vez mais para frente. A perna cada vez mais para trás. Respira. Respiração sempre nasal. Isso. Inala e exala. Perfeito. Relaxa a mão. E traz esse pé entre as mãos aqui na frente. Deixe o seu calcanhar na linha do joelho. Inala bem profundo. Estica as mãos lá para cima. Isso. Relaxa os ombros. Estica esses braços. Encaixa aqui no quadril. Não deixe empinar. Aqui. Encaixa o quadril. Ativa o abdômen. Continua com essa força. Como a gente vai estar trabalhando equilíbrio. Equilíbrio exige bastante essa intenção no abdômen. Que é o centro do nosso corpo. Então todas as posturas hoje eu vou estar falando isso. Ativa o abdômen. Traz o quadril. Encaixa. Para a gente conseguir focar na postura. Isso. Agora solta o ar e leva a sua mão direita, mão esquerda do lado da perna da frente, lá para trás. Mão direita para frente, mão esquerda lá para trás. Isso. Respira. Eu vou trocar aqui o lado só para vocês conseguirem ver o próximo passo. A gente está aqui. Se você quiser aprofundar, traz as mãos juntinhas e o cotovelo aqui, que está para frente, vem por fora desse joelho. E olha lá para trás. Isso. Observa. O peito, ele não está indo lá para a parede, ó. Ele está indo contra a perna da frente. Isso. Se você quiser aprofundar mais um pouquinho, continue respirando pelo nariz. Se já estiver muito difícil, mantém. Mas se você já está fazendo essa aula mais uma vez, ou se você já conhece essa postura, você pode tentar esticar a perna lá de trás. Isso. Mais esforço. Devagarinho, retorna. Se tem que levar o joelho lá para o chão, estica as mãos lá para cima. Se você estava lá embaixo, é só esticar aqui agora. Inala, sobe. Exala, leva as mãos lá para trás. E a gente vai tirar essa perna lá de trás do chão. Fazendo aqui a postura do Guerreiro 3. Mantenha um pouquinho, respira. Isso. Leva o seu quadril para frente, evita abrir. O joelho aponta para o chão. Mãos aqui coladinhas no tronco. E devagarinho... Se cair não tem problema não, gente. É só voltar, ó. Volta para a postura. Devagarinho, tenta vir trazendo o calcanhar do bumbum. Leva a sua mão lá no seu pé de trás. E entra na postura do dançarino. Ativa os glúteos, sobe o joelho. Inala, exala, traz o seu pé montando a postura da árvore, ó. O pé veio lá de trás e ele vai vir aqui para o ladinho da nossa panturrilha. Ativa as mãos. Mãos em namastê. E equilibra. Respira, ativa o abdômen, glúteos. Encontra o ponto fixo para você olhar a sua frente. Inala e exala. Isso, relaxa. Solta todo o corpo lá embaixo. E volta em quatro apoios para a gente fazer do outro lado. Isso. Gente, a aula é super curtinha, mas essa sequência já ativa, já é bastante coisa para o nosso corpo. Aos pouquinhos a gente vai entendendo melhor e ela vai fluindo. Então é uma sequência intermediária. Ela não é uma sequência simples. Apesar das posturas que a gente está falando são posturas básicas, essas transições, elas não são simples. Mas a gente vai juntas, fazendo devagarinho, ativando o nosso corpo, aproveitando o tempo que a gente tem. Então ativa o abdômen, traz o quadro para dentro. Agora a perna direita, estica. E se você fizer, estica o braço esquerdo lá na frente. Olha para o chão, ativa as costas, ativa o abdômen, respira. Inala e exala pelo nariz. Isso. Relaxa a mão, traz o pé entre as mãos e sobe. Inala lá em cima. Traz o quadro para dentro, ativa o abdômen. Na sua próxima exalação, a mão direita, agora lá para trás, mão esquerda para frente, torcendo. Se quiser aprofundar, olha lá para trás. E a gente pode aprofundar ainda mais, trazendo as mãos e namastê, passando o cotovelo para fora. Você escolhe onde você está hoje. E olha lá para trás. Respira. Pode ainda, se você estiver tranquila, esticar a perna. Devagarinho, volta ao centro. Estica a perna lá de trás. Estica as mãos. Inala aqui em cima. Exala, leva as mãos lá para trás. Pega o impulso, postura do Guerreiro 3. Abre o peito. A perna de baixo, ela pode dobrar livremente. Mas quanto mais dobrar, mais difícil. Então, ela pode dar essa dobradinha. Para não ficar 100% esticada. Ou se quiser deixar esticada, também pode. Leva o joelho lá de trás para o chão, né? Vira para o chão. E devagarinho vem entrando na postura do dançarinho. Isso. Respira. E entra na postura da árvore. Vou fazer de frente para vocês verem. Inala e exala. Opa, estou sem equilíbrio nenhum hoje, gente. E é completamente normal. Eu observo muito o meu ciclo, né? Então, quando eu estou de TPM, minha memória fica horrível. Eu não lembro de nada do meu equilíbrio horrível. Mas faz parte do processo. Praticar também é bastante importante. E se cair, volta. Retorna. Solta o ar. Inala, traz as mãos lá para cima. Exala, leva lá embaixo. Solta a cabeça. Isso. Relaxa lá atrás dos joelhos. Descansa na postura da criança. Estica as mãos lá para frente. Isso. Leva o bumbum lá no calcanhar. Inala e exala. Perfeito. Devagarinho, retorna. Senta na postura que for mais confortável para você. E aqui a gente finaliza a aula de hoje. Um beijo. E até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveita e já se inscreve aqui no canal. É muito, muito, muito importante para mim. E aqui na legenda do vídeo você vai encontrar um link. Onde você vai fazer um cadastro e vai receber um e-book gratuito. No final desses 10 dias de yoga para mulheres ocupadas. Vai ter um e-book com resumo de todas as aulas. Com os desenhozinhos da mana lá. Tudo resumidinho para você ganhar mais autonomia e conseguir praticar sozinha. Depois de já ter praticado aqui no YouTube comigo. Então é realmente um e-book muito especial. Espero que vocês gostem. Comenta aqui nos comentários o que você achou da aula. O que você sentiu. Se você está com alguma dúvida. Eu leio e respondo todas vocês do fundo do meu coração. E é isso. A gente se vê na próxima aula. Um beijo e até a próxima.